Vamos ganhar. Isso é que é importante. Olha aqui está mais uma opinião. Olha, já viste que é que está aqui. Está em todo lado. Pera lá um bocadinho agora do meu empurro. Só para fechar o direto, posso? Dê lá um bocadinho. Vem cá então, nos sentirem, então deixe-me lá aparecer. Rapidíssimo. O William Carvalho se faz muita falta ali. O William não vai jogar. O que é importante é os 11 que vão jogar hoje. O William até pode entrar. André Almeida na esquerda, certo? E André João Brera na direta. Mas o Peco não vai jogar. Nada, é bom assim, eu confio, eu confio. Eu acredito em Portugal. Então vá, já que estás aqui, calma. Eu faço a pergunta primeiro. Como é que vai ser hoje? Vamos ganhar os Estados Unidos? Meio 8, boa noite. Muito boa noite. O Fernando, o senhor Maralena, o senhor Maralena. Isso já sabemos todos. O Portugal hoje vai ganhar também 3-0. 3-0? Sim, 3-0 para o Portugal. 3-0, 3-0, 3-0. E já agora, quem é que marca? 3-0 é muito. Quem é que marca? O senhor Ronaldo. O senhor Ronaldo. O senhor Ronaldo. O senhor Ronaldo. Olha, sabes quem é que está ali no estúdio da TV 24? Não. O Vitor Bahia. O Vitor Bahia. Lembra-se do Vitor Bahia? Eu lembro, é a minha mãe. Olha, queres dizer alguma coisa ao Vitor Bahia? Quero. Podes dizer que ela está a ouvir e está a ver-te. O Vitor Bahia. Muito boa noite. Boa noite. O Portugal hoje vai ganhar 3-0. Toma, 3-0. Muito bem. Dois querem que sim. Já riu, já riu. Agora vou fechar. Agora vou fechar. 3-0 é então a opinião do nosso amigo que muitas e muitas vezes aparece em todo o lado, em todas as televisões. Fica então esse recado para o Vitor Bahia. E fique também convicciado que o Portugal hoje vence 3 bolas a zero.